Música Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Platilha É que você já sabe, meu parceiro, que é mais um filho do Projeto Amplitude FC E a gente traz tudo sobre campeonato espanhol, seleção espanhola e tudo o que está rolando na Espanha Antes de mais nada, eu já te convido a seguir a gente lá, é claro, nas nossas redes sociais No arroba amplitude em todas elas Twitter, Facebook, Youtube e Medium Onde a gente conversa bastante sobre futebol e traz as nossas impressões sobre o esporte, certo? Não esquece também de dar uma chegadinha lá no site do HTSports Os nossos parceiros especialistas em esportes americanos Que estão com a gente, divulgando os nossos podcasts Desde o ano de 2018 e também no ano de 2019 Certo? Quarta rodada do campeonato espanhol, cara Rodada de muitas surpresas, de muitos empates E a gente está chegando aqui para dissecar essa rodada E é claro, estou com os meus parceiros aqui do La Plantilha Diga lá, Gerinha, como é que você está, meu velho? Fala Nato, fala Edu É sempre um prazer estar aqui Essa quarta rodada que foi muito boa Como sempre, como todas as rodadas da La Liga Muita coisa boa Teve goleada Teve empates entre duas equipes bem distintas Teve quase sofrimento mais uma vez do Real Madrid Teve muita coisa e a gente vai dissecar tudo Vamos falar de muita coisa e bora com a gente Beleza, cara E aí, Edu, como é que você está, meu mano? Vamos para a quarta rodada, cara Debater o que aconteceu de melhor aí? Opa Boa noite, gente Fala Nato Fala Gera Essa rodada foi bem bacana Porque ela conta com o primeiro tropeço do Atlético de Madrid Era a única equipe que tinha 100% de aproveitamento Ao longo das três primeiras rodadas Na quarta, agora, o Atlético de Madrid Sofreu a derrota para a Real Sociedad A Real Sociedad que se reabilitou Da derrota pesada que ela teve no derby basco E o Leganês é a única equipe até aqui Que ainda não venceu ninguém Ela perdeu todas as partidas Acho que junto com o Getafe É a grande decepção desse início de temporada Mas tem bastante coisa para a gente poder conversar nesse programa aí Vai ser bem legal Perfeito, cara Então bora debater a rodada Ô Gerinha, meu parceiro A gente já começa lá por sexta-feira Dia 13 Rodada de sexta-feira 13 Começando lá na Espanha A gente já começa com um 0x0 Entre o Mallorca e o Atlético de Bilbao Mallorca aí, cara Que continua somando pontos decisivos Para sua permanência na primeira divisão do Campeonato Espanhol Dessa vez não conseguiu Saiu do 0x0 com a equipe do Atlético de Bilbao Que vinha numa crescente interessante O que você conseguiu comparar desse jogo aí, meu mano? Cara, foi Se você pega o placar do jogo Você vê o 0x0 Você olha Você pensa que foi um jogo ruim Mas não, não foi Foi Era um jogo assim Que tinha uma expectativa muito grande Por ser duas equipes que Trabalham muito na velocidade Gostam de pressionar Gostam de usar muito os jogadores de lado Foi a estreia, né De como titular do Babá Ramã Ali pela esquerda Não confunda com o volante O Idrisul Babá Tem dois Babá no time Que fez E ele jogou muito bem Fez uma dupla muito legal ali Com o Lagosinho ali pela esquerda E isso acabou comprometendo muito A atuação do Munhaim Pelo lado do Atlético de Bilbao Porque o Munhaim tinha que ficar Voltando muito Tinha que ficar recompondo demais Para auxiliar o Capo Que a gente sabe que não é Um dos primores defendendo Então o Munhaim ficou muito Ficou apagado de maneira ofensiva O Atlético não tinha muita criatividade O Nhaque Williams era o único Que tentava alguma coisa a mais Mas estava muito isolado Faltava uma aproximação maior De Raul Garcia Do próprio Munhaim Que a gente já citou aqui Então foi um time Que não apresentou a mesma qualidade Da partida anterior Contra a Real Sociedade Onde teve uma intensidade absurda Venceu e podia ter feito mais Então fã decepção De certo modo 0x0 Mas assim Eu estava falando Você pega o jogo É um 0x0 Mas o segundo tempo Principalmente foi maluco Um pênalti para cada lado O primeiro para o Mallorca Que o Abdon Que tinha acabado de entrar Não sei porquê Foi bater o pênalti Perdeu Chutou para fora Eu não entendi Por que o Salva Sevilla Não bateu E logo no finalzinho do jogo Vale lembrar Era uma partida especialíssima Para o Adúris Que está na última temporada dele E foi formado ali Pelo Mallorca Teve a homenagem Do Mallorca Para ele Ganhou camisa Comemorativa E tudo mais Entrou no segundo tempo Teve um pênalti Nos últimos minutos E perdeu Manolo Reina Pegou Que tristeza Fiquei mó triste Com esse pênalti Que o Adúris perdeu Com certeza Ainda mais Nessas circunstâncias Era a chance De ele se despedir Da torcida do Mallorca Claro Seria ruim Para a torcida do Mallorca O gol Mas seria uma despedida Muito legal também Mas ele acabou perdendo E o Manolo Reina Que fez uma partidaça Foi o melhor goleiro Da rodada E como eu estava dizendo Eram duas equipes Que eram para Usar muito essa velocidade Mas não sei o que aconteceu Que elas ficaram Meio que retraídas Principalmente no primeiro tempo Eu achei que Foi um jogo mais lento Do que eu esperava E eu acho que Pelo parte do Mallorca Principalmente A equipe Os caras estavam conseguindo Criar ali pela esquerda O Febos fez uma bela partida Também Principalmente no segundo tempo Foi uma pressão muito grande Do Mallorca No segundo tempo Mas você ter Budmir No ataque Não dá certo Não tem como dar certo O cara é muito fraco O Kutcherandes Tem que estrear logo Pelo Mallorca Porque aí vai dar Um up muito grande Nesse ataque Mas foi uma partida Bem legal Principalmente no segundo tempo E um resultado Ok Para o Mallorca Por mais que Ter sido em casa Mas Contra o Atlético O Ball Que vinha embalado Está lá em cima Para o Atlético Dava para ter vencido Era para ter vencido Até porque o Mallorca É um time que vai brilhar Para não cair E ter mantido Essa boa fase Mas a equipe Do Gasparitano Ainda continua bem E tem muita coisa Ainda para rolar Para essas duas equipes O Mallorca Vem me surpreendendo E o Atlético Também está Uma pegada muito boa Agora tem que ver Se vai segurar Essa pegada também Fala aí Edu O que você conseguiu Acompanhar desse jogo Esse jogo Eu não consegui Acompanhar tanto Porque o Raio Enfrentou o Racing Santander No mesmo horário No mesmo dia Então eu até Brinquei com o Gera No Twitter Que era ele Que ia segurar A barra do Mallorca Com o Atlético Bilbao Porque na RBM Brasil Eu ia cobrir O jogo do Raio Mas depois eu consegui Ver os highlights Da partida E foi tudo Tudo isso aí Mesmo que o Gera disse Foi um duelo Bem intenso Em que o lado esquerdo Do Mallorca Trouxe totalmente As dificuldades Para o lado direito De defesa do Bilbao O Muniain Preocupado em defender Não conseguia atacar O Under Kappa Nem conseguia passar Do meio de campo Porque ele sofreu muito Com o estreante O Baba Raman E o Lago Júnior Dobrando ali Do lado esquerdo Acho que o erro Mesmo O erro não No caso A fraqueza A fragilidade Do Mallorca Está no ataque Mesmo Na relação De centroavante Porque você começa O jogo com o Budmir Você olha para o banco E ainda tem o Alex Alegria Que também não é upgrade Em nada Então eu acho que o Mallorca É um time que tem Bastante densidade Tem as duas beiradas Do campo bem legais Porque quando você começa O jogo com o Dren Rodrigues E tem o Taquefusa Para poder entrar O nível não cai Mas o homem gol O cara que vai concluir As jogadas que esse time Veloz e intenso Produz o homem gol Ainda Esse daí é o grande problema Do Mallorca Problema que provavelmente Vai ser solucionado Quando o Rússio Hernandes Poder estrear Ele já vai poder estrear Na quinta rodada E está aí justamente A fraqueza Eu acho que Exatamente como o Gera Também disse O pênalti tinha que ser Cobrado pelo Salva Sevilla Era o Salva Sevilla Que cobrava todas as bolas paradas Pênaltis Cobrança de falta Na segunda divisão Não entendi Porque o Budimir Fez a cobrança do pênalti Mas foi um jogo Um jogo bem legal Apesar do 0x0 mesmo E eu acho que O Bilbao É bem interessante Nessa temporada Justamente porque O Bilbao não tem Europa League Para disputar Então ele vai ter a Copa Mas vai estar totalmente Focado no Campeonato Espanhol É um time bastante intenso Que praticamente Não vai se cansar Porque vai jogar Semana após semana Só no final de semana Então eu acho que Esse Bilbao Do Gasca Garitano Usando e abusando Da intensidade Vai ser bem legal Pode brigar Até por change Demais cara Oi Edu Já fica comigo aqui Porque a gente agora Vai para o jogo Do Real Madrid Chegando lá No Santiago Bernabéu Porque a gente teve Mais uma vitória Do Real Madrid De Zidane Conseguindo Mesclar umas peças Interessantes Rames Rodrigues De novo na equipe E a gente tem aí também Benzema Chegando Empilhando gols Brigando pela atilharia Do campeonato Encostando aí No Gerard Moreno Um gol Apenas de diferença Entre os dois Cara O que você conseguiu Acompanhar aí Desse jogo do Real Madrid Que venceu em casa 3x2 Frente aí A equipe do Levante Foi uma atuação Foi uma atuação Eu acho Nos extremos Do Real Madrid Real Madrid Ele começou a partida Basicamente Sufocando o Levante Levante Veio para o jogo Com uma defesa de 5 Que era composta Pelo Vezo Pelo Duarte O Pochigo O Miramon E o Klerk Fechando a defesa de 5 Nas alas Com o Vucevic Rotina E o Campanha No meio O Morales E o Maioral A frente Então Quando você monta Uma defesa de 5 Acho que você Tem uma ideia Clara A ideia do Levante Era de se fechar E apostar no contra-ataque Explorando o Morales De um lado O Maioral Segurando as bolas Na frente Só que essa ideia Vai por água abaixo Quando o Real Madrid Começa empilhando Os dois gols Os gols do Benzema No início da partida Acabam com a estratégia Do Paco Lopes Do Levante Que era contra-atacar E a partir daí O Levante Fica totalmente perdido No primeiro tempo Tanto que o Real Madrid Vira o primeiro tempo Vencendo por 3x0 Numa atuação legal Numa atuação Bacana do Real Madrid O Ramos Rodrigues Veio pro jogo O Casemiro também Fez gol pisando na área Vinícius Júnior de um lado E Lucas Vasque do outro Tocando terror Na defesa do Levante Então a atuação Do Real Madrid Nos primeiros 45 minutos Foi a melhor da temporada Junto com aquele primeiro tempo Contra o Celta também Mas aí vem o segundo tempo E como o Real Madrid Só tinha 3 meias Convocados pra partida Isso aí se tornou um problema A mexida do Zidane Também de tirar o Casemiro E botar o Hazard Pro jogo Eu não consegui entender Eu acho que o Hazard Tinha sim que entrar na partida Mas ele tinha que entrar No lugar de um dos pontos Ou do Lucas Vasque Ou do Vinícius Júnior E quando ele tira O Casemiro Pra poder o Hazard Pra poder pôr o Hazard Aí a partida Vira um kamikaze total O Levante também Saiu da defesa de 5 O Duarte sai Pra poder A entrada do Bard E aí ele volta Pro 4-4-2 de sempre Do Levante E a partir daí O Levante Vem pro jogo O Roger Marte Também entrou no jogo E o Meleiro Então o Levante Assumiu o risco Ele já tava perdendo De 3x0 no Bernabeu E no caso você perder De 3x0 Perder de 4 Ou de 5 No Bernabeu Dá a mesma coisa E aí o Levante Vem pro jogo E logo no inicio Do segundo tempo Ele faz o gol Com o Maioral Na assistência do Klerk E aí a partir daí O Levante Vem pro jogo No 3x1 O Levante Começa a correr risco Atrás No contra-ataque Do Vinícius Júnior Do Hazard E do Benzema Mas ele também Começa a Levar perigo Pra meta do Courtois E a partir daí O jogo vira um ataque Contra-ataque E numa dessas Aos 35 do segundo tempo O Milheiro Faz o segundo gol E aí bate O desespero No Real Madrid O Real Madrid Já se retrai Mais um pouquinho Já não sai Contra-atacando Da maneira maluca De sempre E mesmo pressionando No fim do jogo O Courtois Faz uma defesaça No final da partida O Real Madrid Vence o Levante Por 3x2 O primeiro tempo Foi todo do Real Madrid O segundo tempo Foi todo do Levante Mas eu acho Que o trabalho Do Zidane Defensivamente Tem que ser contestado Porque Eu acho que Não consigo ver O Real Madrid Brigando por títulos Importantes La Liga Champions League Até a Copa Sofrendo um ou dois gols Por jogo Entendeu Isso daí Não tem ataque Que compense Uma defesa Que vai sofrer Um ou dois gols Por jogo O nível do Sérgio Ramos Também está Está deixando Bastante a desejar Ele falhou No gol do Maioral Tanto que ele é até Substituído Cinco minutos depois Pelo Militão Então Levante O Real Madrid Era um jogo Que eu já esperava Ter bastante gol Justamente por conta Dessas defesas Que são frágeis Mas Esses dois treinadores Paco Lopes E Zidane Se eles quiserem Botar o time deles Para poder brigar Mais acima na tabela Claro que o Real Madrid Vai brigar por título Pelo poderio ofensivo Mas principalmente O Paco Lopes Eles tem que Ordenar a defesa Porque essas duas defesas O Real Madrid Fez três gols O Levante fez dois gols Mas poderia ter sido Muito mais Durante a partida Tá aí Medu já deu papo Gera Cara como a gente Vem batendo bastante Aqui nessa tecla Real Madrid novamente Fez uma boa partida Venceu Mas constantemente É vazado Uma defesa que vaza Quase toda rodada Será que a gente Vai conseguir ver Real Madrid Vencendo de zero Algum jogo Dessa temporada Gera? Bom Os problemas Que o Real Madrid Vem passando É Muito Fala muito Por causa Claro Os problemas defensivos Com o elenco Todo Todo saudável Por assim dizer Já existiam Isso a gente já sabe A gente sabe Que não é de hoje Para o Barcelona Que a gente vai falar Depois ainda Também está Com muitos problemas Defensivos Tem sido um problema Grande para o Barcelona E o Real Madrid Mas assim Vamos lá O primeiro tempo Foi excelente Do Real Madrid Excelente Pressionou De uma maneira Surreal O time do Do Levante Marcando lá em cima Quem ficava com a bola Chegava dois Três em cima Para marcar E ter o Vinícius Júnior Que sabe fazer isso Ter o Ramers Ter o Benzemar Vasquez O próprio Kroes Também Pressiona bem Também E isso matou demais O Levante No meu tempo do Ramadi Foi fantástico Dois do Benzemar O do Casemiro Time leve Trocando Circulando bem a bola Cavarral muito bem No primeiro tempo Também Então Foi assim Eu mesmo Fiquei surpreso Infeliz Um primeiro tempo Que foi o melhor Primeiro tempo Da temporada Na verdade Foi o melhor tempo Da temporada Primeiro e segundo tempo Aí veio o segundo tempo A equipe Dá aquela acomodada Claro É normal Ainda mais Estava ganhando em casa 3x0 Jogando muito bem Contra o Levante Que tem Muitos problemas Dá aquela acomodada Aí o primeiro gol Saiu Do maior alto Teve o oito Sérgio Ramos Mas acho que Nem o Zidane Até o Zidane Pensou Não É complicado Tomar mais um gol Passar mais um jogo Sem tomar Quer dizer Tomando o gol Mas Vai Foi só um susto Aí ele vai lá A questão dele ter tirado O Casemiro É a única A única explicação Que tem Exatamente Pelo Real Madrid Só ter 3 meias E o Casemiro Vai jogar Agora contra o PSG No meio de semana E o Zidane Deixou claro Que ele vai tentar Descansar o Casemiro O máximo possível Nessas situações Assim Mais Importantes Exatamente Pela falta De um reserva Totalmente imediato Porque o reserva dele Em tese Nessa temporada Vai ser o Valverde O Valverde está machucado Assim com o Modric Com o Isco Até por isso Os 3 meias A gente olha assim É impressionante Um clube como o Real Madrid Tão grande Tão planejado Ir para um jogo Sem ser de pré-temporada Por exemplo Com 3 meias E os 3 meias São os titulares Não tem que repor Então é complicado A gente pensar nisso Mas enfim A gente ficou mais Guarnecida Por mais que tenha tomado O primeiro gol Foi para cima Atrás de fazer mais Podia ter feito mais também O Aitor Foi muito bem Nessa partida Mas que tenha tomado 3 gols O goleiro do Levante Pegou muita bola Quase o Hazard Faz um lindo gol também Então Tem coisas a melhorar Depois ele tomou O gol do Gonzalo Meleiro É impressionante Como isso foi absurdo Porque o Meleiro É reserva nesse time E os 2 gols do Levante Vieram de 2 leis do ex Os únicos 2 jogadores Ex-Real Madrid Que tinham no Levante Que tem no Levante Saíram Foi os que fizeram o gol No Real Madrid Em pleno Bernabeu Pô puta que pariu É verdade É absurdo Eu cometei isso No Twitter Que o Maioral Fez um gol Beleza Tranquilo Titular Beleza Aí entra o Meleiro E faz outro gol Porque o Meleiro É da base No Real Madrid Pô é sacanagem Isso Sacanagem Então Parece que O Real Madrid Nasceu para ter esses momentos Meio bizarros também Mas de uma maneira geral Eu gostei da atuação No Real Madrid Por mais que esses sustos Tenham acontecido Constantemente E o Zidane Tem que se ligar Mais nisso Tem que cuidar Melhor disso Porque um time Como o Real Madrid Ele não vai aguentar Uma temporada toda Até porque O Real Madrid Vai atrás de todos os chips Mas não vai conseguir Enquanto não Achar uma consistência E eu não falo Exatamente pelo caso De Miro Não tem um reserva Não É a consistência Do time todo O Sérgio Ramos Tá mal O Varane Tá mal O Militão Não tem ainda Não tem como falar Muita coisa Até porque ele não jogou Um jogo todo Por exemplo O próprio Cavarral Fez um primeiro tempo Muito bom Mas o segundo tempo Deu aquela caída De nível O Marcelo Provavelmente Dos quatro Foi o que teve Um rendimento Por que parece Teve um rendimento Defensivo mais sólido Quanto o Levante Até porque não foi Tão atacado Mas tem muita coisa A melhorar ainda Tem Mas é uma vitória boa E a notícia A grande notícia É o Benzema O que esse cara Tá jogando É um negócio bizarro Eu fiz a minha seleção Dessa rodada E pra mim Ele foi o melhor jogador Da rodada Fez dois gols Jogou muita bola Mas muita bola mesmo Segue no nível absurdo E vai ser legal Vamos ver como é que Vai ser provavelmente O primeiro jogo Do novo trio Do Real Madrid Bale Que começou a temporada Muito bem também Benzema E Hazard Com o Ramos Rodrigues ali no meio Então eu Como torcedor do Real Madrid Eu tô muito ansioso Pra ver isso Pelo rendimento Dos quatro Então vamos ver Como é que o Real Madrid Vai sair Até nas próximas rodadas Também Porque tem que consertar Ainda algumas coisas Perfeito cara O Gerinho Ainda falando em Top artilheiros Já vamos pro próximo jogo Porque o Leganês Acabou perdendo em casa Pra equipe do Vídea Real A equipe do Vídea Real Que tá começando A colocar as manguinhas De fora cara No que diz respeito Ao elenco Porque tem muitas opções De jogadores do meio Pra frente né cara Tem aí Moe Gomes Você tem o Baca Também que voltou A jogar bola Você tem o Toca Cambi Tchucuiz Que ficou no banco de reserva E ele cara Gerard Moreno Tudo que não jogou Na temporada passada Parece que esse cara Vai jogar esse ano Ô Gerinha Ele também entrou aí No seu ataque Da rodada Da quarta rodada Do campeonato espanhol Cara Dois gols dele 3x0 Pra equipe do Vídea Real Fora de casa Com certeza cara Com certeza O Gerardo Moreno Realmente A gente sabe A gente que acompanha Futebol espanhol Há muito tempo A gente sabe Da qualidade absurda Que ele teve Até na primeira passagem Mesmo No Vídea Real Que ele era reserva Mas depois que ele foi Para o espanhol Ele cresceu demais Ele jogava praticamente Só naquele ataque Então fazia tudo Fazia tudo E agora Depois de mais de uma temporada Depois de uma temporada Voltou Está voltando Ao excelente A excelente fase Ele que é um finalizador Excelente O canhão tinha ali Absurda E com certeza Fazendo dois gols Participando Assistindo também Seus companheiros De uma maneira geral Não exatamente gols Mas Ele está apoiando Ali a criação Ele é muito bom também Sabe Jogar muito bem Fora da área Eu fico feliz Eu fico feliz De ver o Vídea Real Finalmente Entrando nos eixos Porque é um elenco Que a gente pega Temporada passada A gente não existe O Vídea Real Com o elenco daquele Que nessa temporada Perdeu o Fornal Seu melhor jogador Mas o Fornal Temporada passada Já tinha a Cazola Que fez uma belíssima temporada Que é surpreendente Para a gente Chegou a Iborra Tem o Chuck Waze Também Tem o Acerro No gol Eu sei que não é Titular mais absoluto Mas algo até Que eu não entendo Mas pô Ver eles Rendendo Finalmente É muito bom E a gente vai pegar A gente pega a tabela Do Vídea Real A gente vê a pontuação Do Vídea Real A gente vê Tem cinco pontos Mas assim Uma vitória dessa Contra o Leganês Muito bom Um empate Contra o Real Madrid Jogou muito bem também A gente tem que A gente tem que Deixar claro isso Que jogou muito bem Contra o Real Madrid Podia até ter vencido Talvez E na outra rodada Fez no primeiro tempo Assim Incrível Contra o Levante E perdeu Por dois erros Por dois erros Dois pênaltis Bobos Que acabaram Custando uma vitória Que assim No primeiro tempo Podia ter sido Três Quatro Podia ter sido fácil Então o rendimento Do Vídea Real Tá muito bom O time Tá criando muito bem O Casola Tá mais conectado Do que nunca E borra muito bem O Mói Gomes Vem sendo um cara Essencial Nesse ataque também A defesa ainda Tem que se encontrar Até porque Passa por uma reformulação Não tem mais o Vitor Ruiz Agora tá com o Albiol Tá com o Pau Torres Que eu gosto bastante É um zagueiro Jovem Que eu gosto muito Então ver o Vídea Real Finalmente Com esse elenco Produzindo Um rendimento legal E conseguindo agora Resultado É muito bom Pelo lado do Leganês Do Leganês Falar o que né A gente A gente sabe Das dificuldades Do Leganês É uma das equipes Que menos Tem caixa né Menos tem dinheiro Ali Na liga Mas o Maurício Peleguinho Sabe trabalhar O Maurício Peleguinho Sabe trabalhar Com esses elencos limitados E ele mostra isso Desde o Alavés Então Todo ano Nos dois primeiros anos Do Leganês Nessa primeira divisão Eu sempre apontava O time lá embaixo Parece que eu tô zicando Agora Porque Nessa eu coloquei Ali na décima terceira Décima quarta colocação Campeonato tranquilo Porque é um time organizado E nessa tá horroroso Entendeu Todos os jogos Tem jogado muito mal Butarque Que é Que é É um lugar hostil Pra muitos times Agora parece que Não tem mais essa Agora tomou Um 3 a 0 Em pleno butarque Tem muita coisa Pra melhorar ainda E o resultado Falou pra si só Foi um domínio Do Villarreal Pegando esse Teve Sua chance Teve Mas nada Muito Perigoso E o Villarreal Garante Garante uma vitória Importante Pra dar Uma moral ainda Maior pros caras E seguir Porque o rendimento Tá muito bom Mas também Tem que vir O resultado E aí Do meu parça Será que esse ano Vai dar pra sonhar Com voos mais altos Da equipe do Villarreal Gerinha já deu papo Verdade Verdade Eu espero o Villarreal Voltando a Europa Nessa temporada Não sei se vai ser brigando Pro EF Champions League Ou se vai ser Europa League Mas o que a gente Consegue projetar No elenco que tem Iborra Cazorla Gerard Moreno Voando O Tio Kweezy O Ekan B E jogadores Dessa magnitude de frente O Ontiveiros Que eu sou fanzaço Ele ainda não encontrou O lugar nos 11 iniciais Mas com o tempo Vai encontrar sim Moi Gomes Que eu não sou tão fã Mas também é bom jogador No elenco que tem Tanta capacidade Do meio pra frente Que trouxe o Albiol Do meio pra trás A volta do Alberto Moreno Do Liverpool Eu acho que a gente Tem que projetar Essa equipe brigando No mínimo Por Liga Europa Gostei bastante O Villarreal Já merecia essa vitória O Villarreal Fez uma partidaça Contra o Real Madrid No 2x2 Fez uma partidaça Contra o Levante No 2x1 Mas nessas duas partidas A gente tem um ponto em comum Que o Villarreal Se desconecta da partida E que em 5 minutos Em que ele apaga Ele sofre os gols E não tinha conquistado os pontos Quanto o próprio Granada Na primeira rodada Ele faz 4 gols no Granada E toma 4 também Isso daí O Villarreal Que foi um time marcado Sempre pela solidez defensiva É algo em comum E nessa partida não O Villarreal Eu assisti essa partida inteira O Villarreal foi concentrado Do primeiro minuto Ao último Ele dominou E engoliu o Leganês E mereceu a vitória Essa vitória Que ele já merecia Desde as outras rodades Ela saiu É uma partidaça Do Cazorla Isso aí é chovendo molhado Falar que o Cazorla Jogou bem Mas ele acabou com o jogo O Gerard Moreno Ele começou a temporada Lembrando aquele Gerard Moreno Dos velhos tempos Do Espanhol Tá fazendo gol Ele tá jogando Até um pouco mais Pela direita Não tá jogando A gente vê Vila Real A gente já pensa No 4-4-2 Mas O Anguissá Começa a partida Sendo esse meio Pela direita Só que ele não é bem o meio Ele é mais um volante Então O Iborra e o Cazorla Fortalecem o centro do campo O Magomes pela esquerda E o Anguissá Ele vem pro meio E o Villarreal Vai tipo por um 4-1-4-1 Em que o Gerard Moreno Cai pra direita E o E nesse caso Foi o Baca Que foi o centroavante Então Saindo da Da ponta pra dentro Da direita pra dentro O Gerard Moreno Foi muito perigoso Ele abre o placar Numa bela jogada Do Cazorla Que ele dá o passe De primeiro E deixa ele na cara do gol A finalização do Gerard Moreno É qualquer nota também E aí a partir daí O Leganês Quando o Leganês Sofre 1x0 Ele é um time muito Muito limitado Pra poder criar chances Pra poder empatar O Leganês Começa a cruzar a bola Na área E no primeiro tempo mesmo O Villarreal Amplia Amplia pra 2x0 Termina o primeiro tempo 2x0 E o Leganês Não tem poder De reação nenhum O Leganês Tem até jogadores Interessantes Do meio pra frente Que são O Bright White Ele chegou muito bem No Leganês Tem o Arnaz E o Oscar Rodrigues Um da base do Barcelona Outro da base do Real Madrid Com o Enesiri Que é um centroavante Que não tem média Da melhor qualidade Mas é um centroavante Brigador Só que o Leganês O trabalho do Maurício Peregrino É bem legal Do meio pra trás Do meio pra frente É um time Que cria muito pouco Que não tem tanta Criatividade assim Pra criar as chances De gol E o segundo tempo Começa no 2x0 O estádio de Butar Que não tava tão lotado O Leganês não conseguiu Botar aquela pressão Que ele costuma pôr Tava chovendo também Então o Villarreal Controla perfeitamente A partida E no final do jogo Gerard Moreno Faz o terceiro gol Do Villarreal O quinto gol dele No campeonato Em quatro partidas Se isola totalmente Na artilharia Acho que ele tem que aproveitar Que o Messi Não tava jogando ainda Porque a partir da quinta rodada O Messi vem pro campeonato Mas ele consegue fazer Cinco gols Em quatro partidas É com certeza Um dos destaques Desse início De campeonato espanhol Merecido essa vitória Do Villarreal Merecido demais né cara Então partimos Pro próximo Pro próximo Pro próximo jogo Edu Bora lá pro Anueta Porque a gente teve Um jogão aí cara E eu posso dizer Talvez que esse seja O confronto Dos dois melhores mercados Que a gente viu aí cara Que a gente analisou Lá no nosso início De campeonato espanhol Quando a gente trouxe aqui Todas as equipes Dessecamos aí O que melhorou O que piorou Enfim A gente trouxe aí detalhado Cara A gente teve esse confronto Da Real Sociedad Contra o Atlético de Madrid Cara E pesou muito Esses novos reforços Da Real Sociedad Cara Jogaço Do Degar Jogaço Do Monreal Portu jogando muito bem Grande vitória Da Real Sociedad Na Anueta 2x0 Verdade Era um dos jogos Mais esperados Dessa rodada Talvez o jogo Mais esperado Esse Real Sociedad Atlético de Madrid Justamente por conta Eu falei até no início Na abertura Do programa Justamente por conta Da Real Sociedad Vindo de uma derrota Bem pesada Do Derme Basco Contra o Contra a maior rival Contra o maior rival Atlético de Bilbao E eu queria ver Como a Real Sociedad O time de meninos Da Real Sociedad Ia se portar Enfrentando o Atlético De Madrid Em casa Primeiro jogo Da temporada No Anueta Novo Real Stadium Acho que é Real Stadium Não tenho certeza Gera vai saber o nome Mas Eu vou chamar De Anueta sempre Eu vou chamar De Anueta sempre É pra chamar De Anueta Edu Não tem como Eu chamo De Al Madrigal Até hoje Do William Isso Perfeito Então vamos lá Vamos de Anueta Então O Anueta Tava abarrotado Abarrotado O que eu mais achei legal Foi que eles tiraram Aquele espaço Que tinha Enorme Entre o gol E o campo O gol E a arquibancada No caso Então ficou Virou um caldeão mesmo O estádio Tava totalmente Abarrotado E isso aí Empurrou a meninada Da Real Sociedad Pra cima O Odega Fez mais uma atuação Daquelas O Odega Chegou voando No País Basco Mesmo Na derrota Que teve Pro Atlético de Bilbao O Odega Foi o único Que se destacou Na partida Então Monreal Chegou com tudo Também Vendo o Arsenal Já estreou Com o gol Então Vitória gigante Gigante Da Real Sociedad Real Sociedad Dominou a partida Do minuto 1 Ao minuto 90 O Atlético de Madrid Foi totalmente reconhecível Saúl Não começou bem a temporada Koki também Começou abaixo A bola não chegava De jeito nenhum Pra rapaziada Da frente Do Atlético de Madrid Então foi uma partida Em que o Atlético de Madrid Foi engolido Do minuto 1 Ao minuto 90 O William José O William José Também suportou bem Nessa partida Foi bem melhor Do que nas últimas Jodadas E a Real Sociedad Engoliu o Atlético de Madrid No Anueta Também gostaria De citar também O Porto É um jogador Que eu gosto Pra caramba Ele não tá Situado Nesse esquema De meninos talentos Ao Zé O Cedá Iano Zaika Eu tinha o Bom de Bola O Oi Arzaba O Odegar Mas o Porto É a velocidade A Real Cedá É um elenco Cheio de arcos Mas a Flecha É o Porto Que veio do Rirona Preço de banana Na verdade Veio bem baratinho E tá entregando também Bem também Quando vem do banco Se associando Eu acho que Essa Real Sociedad Vai brigar Por Liga Europa E pode também Brigar por Champions A gente tem Muitos times Nessa temporada Pra poder brigar Por Liga Europa E por Champions Atlético de Bilbao Vila Real Acho que o Sevilha Briga por Champions Com certeza Valencia vai ser Essa incógnita Por conta da Demissão do Marcelino Mas esse time novo Essa meninada Da Real Sociedad Ela vai dar trabalho Na temporada Vitória gigante Contra o Atlético de Madrid Pois é E aí Gerinha Martinho Odegar Por favor Abre o seu coração Ah cara Aí você Tá Você tá mexendo Muito comigo Que jogador Fantástico Como eu disse Eu comentei Durante o jogo Que Odegar É o moderno No clássico Ele é aquele Camisa 10 Ele é aquele Camisa 10 De passe De organização Aquele clássico Que tá ali Fica na entrelinha Só distribuindo Tudo mais Mas ele também É moderno Ele sai Ele abre pro lado Ele vai buscar a bola Como quase Como meia central Às vezes com até Como um segundo volante Carrega Então essa versatilidade dele Vem sendo essencial E como ele se encaixa De forma interessante Com o Iorzabal Apesar de jogarem próximos Na mesma faixa de campo Como eles se complementam bem Tá bonito de ver Totalmente Totalmente E é legal Porque a gente A gente viu no começo da temporada Que era um trio Com o Iorzabal Odegar E Anuzai E você Você olha pra esse trio Você pensa Caramba Não tem alguém Que dê tanta profundidade Assim Que chegue no fundo do campo Que goste de um contra um Num jogo mais vertical Assim Mas cara O senso de organização O senso de técnica De passe Desse trio É pra É pra Fazer a carreira De qualquer centroavante Que joga ali Então Mas assim Nessa partida Quem jogou Foi o Portu E o Portu é um cara Que me agrada mais Exatamente Por esse sentido De dar mais profundidade Por encostar bem No centroavante Por dar velocidade Por não ter medo De ir pra cima Do que o Iorzabal E Anuzai é bom jogador É Isso aí eu não discordo Até me surpreendo Até falar isso Depois que ele saiu do United Com uma eterna promessa Mas o Portu É esse cara necessário Nesse time Nesse meio de campo Porque o Odegar Pode trabalhar muito bem Com o Portu Dando esse espaço Em profundidade Achando uma velocidade Verdade Exatamente O Portu Ele tem essa inteligência De atacar o espaço vazio Ele tem essa inteligência De ganhar De ganhar na velocidade Se desmarcar também Isso é Como eu posso dizer Isso Melhora Isso Ajuda muito O próprio Odegar E o Iorzabal Que são esses caras Do passe São esses caras Da finalização também São esses caras Mais técnicos Então eu Eu gosto mais Com o Portu E eu acho que deu certo Gostei do jogo O Portu É um cara Que me agrada Demais E O jogo De uma maneira geral Da Real Cedá Foi muito bom A linha de zaga Foi muito bem O Llorante E o Elustrano Jogaram muita bola Mas o Stark mesmo É o Monreal Que também está Na minha seleção Dessa rodada Fez gol Estreou muito bem O Monreal Que é muito bom Eu gosto muito Do Monreal Desde o Arsenal Não entendia muito Algumas críticas Para ele O cara que quebrava O Dálio Nas raga também Não é aquele lateral Que também É de extrema velocidade Mas é um lateral Muito inteligente Que defende bem É bom na bola aérea E eu achei Um reforço incrível Um dos melhores reforços Do Thiando Do top 3 Ali do Atlético de Madrid Do Barcelona Do Real Madrid Um dos melhores reforços Desse time de baixo Então Foi uma vitória Assim Para mostrar Que a sociedade Vai brigar Como eu disse Foi meu palpite Para pegar a Europa League Se eu não me engano Ali na sexta colocação Que eu coloquei No palpite Antes da temporada E eu continuo É um time muito bom Um time jovem Que também mistura Muito bem Essa experiência De caras De caras Como o Moyar No gol Com o próprio Monreal O próprio Willian José Que também já tem Uma passagem E o Willian José Vai ter o Isaac Como sombra Também é muito bom O Isaac Está jogando bem Mas assim Eu ainda acho Que o Willian José É o cara Para jogar Para ser titular O cara finaliza muito bem Sabe jogar muito bem Fora da área Acho que ajuda muito Ajuda muito O jogo do Odega O jogo do Portu Para saber Sair da área Também E o rendimento Foi muito bom O Aguacil Continua fazendo Um trabalho muito bom E vai lembrar E vai lembrar que a equipe A equipe ainda está Sem o Willian Ramendi O que obrigou O Zubeldia A voltar a volante E o Zubeldia Estava jogando Muito bem De zagueiro Foi bem de novo Com o volante Ele é muito bom jogador E não tem o que falar A atuação da Raceda Foi muito sólida E merecida a vitória Já pelo Atlético de Madrid Foi um dia Meio que deu tudo errado A equipe jogou mal Acho que o único Que pode até Ter um pouco de destaque Ao Kouk O Kouk jogou bem Mas deu errado O Oblak saiu Machucado também Então deu tudo errado Tudo errado E pecou O Atlético de Madrid Sofreu com essa pressão Sofreu com o alto talento Da equipe da Real Sociedad Então também É para mostrar também O Atlético de Madrid Que não está Nada Tem muita coisa para melhorar também Como todos os times Tem muita coisa a melhorar As vitórias Por mais que seja o líder Né Como se estivesse invicto Com três vitórias Mas as vitórias Do Atlético de Madrid Foram muito sofridas Foram 1x0 Contra o Getafe 1x0 Contra o Leganês Com o gol do Vitolo Saiu o pé de 2x0 Para o Eiba Virou também No sofrimento Então tem muita coisa a melhorar Tem que ter paciência também O Simeone Está com um time Bem mais novo É um time que tem Peças diferentes Não tem mais aquele lateral Mais defensivo Por exemplo Como o Felipe Luiz O Lucas Hernandes Agora tem o Renan Lodi Que é um cara Que apoia de maneira Muito qualificada Então calma Tem que ter paciência também Com o Atlético Não é porque começou Muito bem assim Que está tudo perfeito O time ainda está se encontrando Tem um entrosamento O entrosamento Entre o João Félix E o Diego Costa Está rolando ainda Mas também Assim como Não é para se animar muito Mas também não é para se animar É uma derrota Ok É uma derrota Eu falo Não há noeta É uma derrota Que acontece Simplesmente O Barcelona sofre muito O Real Madrid Sofre muito O Real Madrid Perdeu na temporada passada Aí o Barcelona Já perdeu outras temporadas Aí também Então calma Tem que ter calma E pensar para frente Porque ainda tem muito campeonato E muita coisa Para se resolver E isso também vale para a sociedade Também não pode deixar Que está tudo correto Também tem coisas para melhorar É uma equipe jovem Vai evoluir Durante a temporada Evolução É tudo o que a gente vê Nessas rodadas De campeonato espanhol Nessas quatro primeiras rodadas Ojeirinha Vamos então para o próximo jogo Vamos para a Barcelona Onde teve goleada Do Barcelona Frente a equipe do Valencia 5x2 Em piadoso 5x2 Frente a essa equipe do Valencia Valencia que demitiu O técnico Marcelino Toral Ele que vinha fazendo Um trabalho interessante E há poucos meses Foi campeão Em cima do próprio Barcelona Uma demissão Que pegou muita gente de surpresa A gente não entende Muito bem os motivos Mas essa equipe do Valencia Ela vem Ela vem para uma semana Que ela pode ser Meio turbulenta A gente vê aí Que ela teve Essa derrota Que diz muito Frente a equipe do Barcelona E também tem competições europeias Pela frente Ojeirinha Um jogo Um jogo bem bacana Para a equipe do Barcelona Cara E como chama atenção Algumas jovens promessas Que estão surgindo Aí no Barcelona Cara Estou falando do Carlos Pérez E também do menino Fati Que acabou com o jogo Foi o dono da partida Balança demais Ali pelo lado direito Cortando para dentro Lado esquerdo Perdão Cortando para dentro Bagunçou demais As costas do Vaz Enquanto jogou Pela equipe do Valencia O que você conseguiu Acompanhar desse jogo Barcelona 5x2 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 Freed Equipe do Valencia É cara Vou tentar falar Por três partes Primeiro vou falar Do Barcelona Que teve uma atuação Muito boa Ainda tem Um sofre Um pouco ali Na transição Sofre Gol Meio Gol Ali O primeiro gol Fala muito Que o Gambeira Entrou sozinho Dentro da área Para fazer o gol Ninguém acompanhou A liberdade do Rodrigo No lance foi incrível Deu tempo do Rodrigo Dominar Pensar Enfiar Sim com certeza E a calma do Rodrigo Também Ele dominou Ele esperou O tempo correto Do Gambeiro Se desmarcar E deu o passo Na hora certa Tanto que não foi impedimento Tem coisa a melhorar Tem que defender A área melhor Tem que acompanhar Essa tabelazinha Também Tem que ter um acompanhamento Maior O Alba A gente sabe Os que Acompanha Futebol Sabe Que o Alba Defende É bem regular Defendendo Mas assim O time rendeu muito bem Gostei porque A garotada Foi muito bem O Carlos Pérez O Ansu Fati O que é isso 16 anos E o moleque Entrou numa personalidade Absurda Foi pra cima Não teve medo Matou o Garay No gol do De Jong O Garay Tá perdido até hoje No TV Se um moleque De 16 anos Ele vai pra dentro Do Garay Ele não tem medo de nada Justo Não consigo Não consigo Criticar Mas assim Sendo justo O Garay Foi o melhor Zagueiro Do Valencia Na temporada passada Não que seja Uma coisa Grandíssima Mas o que eu tô dizendo É que o cara O moleque é valente Pra ele ir dentro Do Garay Que é um zagueirão Que dá em cima Eu gosto do Garay Eu gosto do futebol dele Pra ele ir pra cima Do Garay Com personalidade Da forma que ele passou Do Vaz e do Garay É porque ele tá com tudo Ah com certeza Não Isso aí eu assino embaixo Realmente O Garay não tem medo Realmente de dar De dar nas planhas No moleque Podia até ser preso Pela idade do Fati Mas a personalidade Do moleque é absurda Então não parece Que tava jogando No Em La Macia É isso Foi pra cima Não teve medo Em toda bola Ele pegava Vertical Pra frente E Raramente Ele dava Tava muita bola atrás Ele tentava Um toque vertical Pra achar um dois Uma associação Passar E se desmarcar E cara Atuação intensa Até Os 60 minutos Que ele tava em campo Sempre muito Participativo Sempre aparecendo demais E E é muito bom É muito bom o Barcelona Ver essa garotada aparecendo É um produto de La Macia Então É E também É É muito bom né Cara Ver como Exatamente por ele ser Um produto de La Macia Mostra que Já a gente já sabe Que o Barcelona Vai tentar com carinho Muito grande Porque parece que Tem essa dependência Da torcida do Barcelona De De Sempre tentar achar Um grande craque Como foi Iniesta Como foi Xavi Como foi Messi Claro que a gente sabe Que são jogadores especiais Não vai surgir da noite pro dia Mas Enfim Atuação muito boa do Barcelona De Jong muito bem também Jogou muita bola Tá cada vez mais à vontade Nessa equipe Parece que já Joga nesse meio de campo aí Há muito tempo Já faz uns 5 anos Que ele joga aí Nasceu pra jogar ali né E vem se mostrando Cada vez mais Agora falando do Valencia Cara É muito Companhão Em situação assim Conturbada E olha Eu quero muito Que eu esteja Muito errado Muito errado Mas essa decisão Do Peter Lin De De demitir O Marcelino Pra mim Acabou com a temporada Do Valencia aí Porque O time tava montado Pra Na cabeça dele A temporada Já tinha começado Já tinha passado O mercado Né Já tinha passado o mercado O time tava a cara dele Ele conseguiu Não perdeu Nenhuma grande peça O Rodrigo ficou A equipe já tem O esqueleto O estilo de jogo dele E pô Do nada O cara sai O cara que conquistou Muita coisa Nesses dois anos Conquistou a Copa do Rei A temporada passada Do Valencia Pouca gente fala Mas a temporada passada Do Valencia Foi excelente Campeão da Copa do Rei Semifinal De De Europa League Exatamente E Também a 4ª colocação Na La Liga O Valencia tinha começado Mal na La Liga Mas foi Foi o segundo turno Muito bom Foi lá e pegou A 4ª colocação Que garantiu Vaga na Champions Então assim Foi uma temporada Excelente Do Valencia Excelente Com título Com boas atuações Chegando Mais longe Que deu Na Europa League E o time Tava com a cara dele O time tinha o estilo dele Sabia jogar E ia para o segundo E tava voltando Para a Champions Mais uma vez E com a cascazinha Da última temporada Porque a última temporada A gente sabe dos erros Que a equipe teve Na fase de grupos Sofreu Num grupo difícil Que tinha United Que tinha Juventus Então assim Você mudar Dessa maneira Nada assim Tudo bem A gente sabia Que tinha alguns problemas Ali Entre o Marcelino E o Alemane Que é o diretor Com o Peter Lin Mas pô Fazer isso Nesse momento Não existe Podia aguentar Até onde dava Ver se a relação Melhorava Ou algo do tipo Isso quebra O Celades A gente tá gravando Isso aqui na segunda-feira O Valencia vai jogar Na Champions Nessa terça-feira O Celades Ele falou O Celades Não tem culpa de nada O Celades é um cara Que nunca nem treinou Uma equipe Principal Ele treinou a seleção Sub-21 Da Espanha Muito bem Por sinal Foi muito bem Foi assistente do Lopeteg No Real Madrid Mas nunca teve Uma chance Num time profissional E ele achou Com o Valencia Pegando o Champions Num momento conturbado E ele falou Na entrevista Antes do jogo Da Champions Que normalmente Chega o técnico E um jogador Pra falar Os jogadores não quiseram Nenhum jogador Quis falar Pra mostrar Como tá Um momento conturbado E isso Foi espelho na partida Equipe Sei lá Sem vontade Isso se reflete muito Isso que você fala É emblemático Isso demonstra Até um grupo Que tava fechado Com o Marcelino Totalmente A gente pode até pensar O Marcelino A gente sabe Que o Marcelino É um cara Enérgico Gosta de falar Gosta de É um cara Bem intenso Ele lembra De certo modo Tirando as bizarrices O Sampaoli De uma maneira Mais intensa Ali no campo Mas tipo O grupo Tava fechado com ele O grupo gostava Muito dele Eu não duvido Que uma das razões Do Rodrigo Permanecer no Valencia Porque a gente sabia Ainda sabe Que o Rodrigo Já pensa em sair Do Valencia Há um tempo Uma das razões De ele não ter Deve ter sido O Marcelino Então pô É complicado É complicado Jogo logo no começo Assim Era uma temporada Que a torcida Do Valencia Vinha com ótimos olhos Vinha com ótimos Equipe Se reforçou bem Trouxe o Maxi Gomes Trouxe bons reforços Estava bem ali E pô Do nada O pilar disso tudo Saiu Entendeu Não tem E isso refletiria No jogo O time Valencia Sem intensidade Sem vontade Tomou um 5x2 Como nada E eu conheço Alguns torcedores Assim Do Valencia Que estão Sem vontade Ficaram sem vontade Alguma Da temporada Agora Depois disso E eu repito Não é culpa Do Celades O Celades Está aí No meio De um vulcão Entendeu E a erupção Porque ele não é culpado Ninguém quer culpar o Celades Só que O problema é o Peter Lim Então Não tem muito mais O que falar Eu acho que Foi uma partida Que demonstrou Que o Valencia Tem muitos problemas Vai ter muitos problemas E a gente espera Que conserte isso tudo Que a equipe Volte a render Que a equipe Feche com o Celades Ela desfaça um bom trabalho Mas vai ser difícil Vai ser difícil Eu espero que A equipe vá bem na Champions Que é um grupo Que dá pra passar A gente comentou isso E já o Barcelona Veio coisas boas Agora vai voltar o Messi Vamos ver se o elenco Vamos ver se o time Começa a render muito bem também E aí Edu Barcelona 5 Valencia 2 Gerinha Ele conseguiu explicar Totalmente a partida E totalmente os dois lados Do que Principalmente Do que vive o Valencia Hoje E minha opinião Não dá pra ser diferente Da opinião dele Eu acho que Nessa demissão Do Marcelino Tomara que o esteja errado Também Mas eu acho muito Improvável a gente Está errado O Geria A temporada do Valencia Foi por água abaixo Nem pelo Celades Mas porque O vestiário Ele está Está muito pra baixo O Valencia Ele não tomava Cinco gols Num jogo Desde 2016 E na primeira partida Sem o Marcelino Ele toma Cinco gols Do Barcelona Tudo bem que é o Barcelona Tudo bem que é no Camp Nou Mas é no Barcelona Sem o Messi Tudo bem a garotada voando Mas Essa partida Com o Marcelino No banco Eu acho muito improvável Que o Barcelona Metesse cinco no Valencia Poderia até meter cinco Mas não Da maneira que foi Valencia Totalmente desanimado Em campo O Parerro Que é o pilar Da equipe Totalmente abaixo Os jogadores Desconectados Da partida Então foi um baile Do Barcelona O Ansu Fati Ele começou voando A tomada de decisão Dele Com 16 anos A gente volta Na semana passada Quando ele faz O gol de cabeça Contra o Osasuna Aquela cabeçada Dali É de gente grande O Carlos Pérez Também Não sou muito fã dele Mas ele está jogando Um bolão Subiu com tudo Também cheio de confiança No profissional E o Luke De Jong Fez a primeira Grande aparição dele Desde que ele foi Contratado do Ajax Ele ainda não tinha Se conectado tanto No esquema do Valverde Nas primeiras três rodadas Não tinha atuado Tão bem assim E saiu a primeira Grande aparição dele Não só por conta do gol Mas ele tomou conta Do meio campo Ele distribuiu a partida Pisou na área Para poder finalizar Então foi a primeira Grande atuação Do De Jong E justamente Na tomada De decisão Dessa garotada Com essa garotada Carregando o Barcelona O Barcelona Estuprou o Valencia Foi para cima Fez o 5x2 Poderia até ter sido mais O gol do Maxi Gomes Sai no finalzinho É importante também Esse gol do Maxi Gomes Saiu o primeiro gol dele Com a camisa do Valencia E a vitória do Barcelona Foi totalmente inquestionável Falando um pouquinho Menos de Barcelona E mais de Valencia Esse Valencia Daí está fedendo A fracasso Depois da demissão Do Marcelino E o Celades assumindo É o que o Gera falou Não é nem pelo Celades Não é nem pela capacidade dele Mas sim pela decisão Do Peter Lind De ter demitido O Marcelino Que destrói Completamente A temporada do Valencia Valencia vai jogar Quarta-feira Na Champions Contra Amanhã Aliás Na Champions Contra o Chelsea E eu vejo o Valencia Totalmente desanimado Para essa temporada Vamos ver se acontece Igual na temporada passada Que na metade da temporada O Parejo Jogou esse time Para cima E ocorreu a mudança Mas sinceramente Hoje Dia 16 de setembro Eu vejo o Valencia Totalmente desmotivado Para essa temporada 2019-2020 Pois é Trabalhos que vão se encerrando E a gente Acaba comentando Aqui no La Plantilha Edu Partimos para o próximo jogo Meu mano Porque a gente teve A equipe do Eibar Perdendo em casa Para o Espanhol Do Caleri 2x1 Codo Facundo Ferreira O Argentino E também do Graneiro Cara O que você conseguiu Acompanhar desse jogo Se acompanhou Eibar e Espanhol 2x1 Para a equipe do Espanhol Fora de casa Esse jogo Daí eu consegui 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 acompanhar Porque Apesar de ter sido No horário do jogo Do raio feminino Foi uma partida Que deu para acompanhar Mas o Eibar Junto com o Getafe Ele é uma das grandes decepções Desse início de temporada Por conta Principalmente por conta De resultados Não acho nem que o Eibar Esteja jogando Tão mal assim A ponto de estar Nas últimas posições Mas Em casa Costumava ganhar Pontos importantes E perder Para o Espanhol Que É uma força Que Vão trocar forças Os dois Tanto o Espanhol Quanto o Eibar Nesse campeonato Não é interessante Para a equipe do Eibar Desperdiçar pontos Preciosos em casa Não é Foi a estreia Do Eibar Impurua Na temporada E ele tinha jogado As três primeiras rodadas Fora de casa Mas foi uma atuação Bem abaixo Mesmo Da linha de defesa Do Eibar Porque o ataque Ele criou bastante O Orelena de um lado Do Inu e do outro A dupla de ataque De sempre Que é o Charles E o Serge Enric Eles botaram fogo No jogo O Eibar Abriu o placar No gol do Ramiz Que é zagueiro Mas ele já poderia ter Aberto o placar No primeiro tempo O primeiro tempo Da partida Foi um sufoco Do Eibar Para cima do Espanhol O gol Demorou a sair Demorou a sair Demorou a sair Saiu aos seis Do segundo tempo A cabeçada do Ramiz E a partir daí Que o Eibar Faz um a zero Ele se acomoda E senta no resultado Para de pressionar O Espanhol E daí vem A virada do Espanhol E aí falando Um pouquinho de Espanhol Eu gostei bastante Do Facundo Ferreira O Facundo Ferreira Ele empata a partida Sai lesionado Mas o jogo Que ele faz Antes do um a um É bem interessante Ele que formou Uma dupla Bem legal Com o Caleri O Will Leigh Ele começou no banco Essa partida Foi barrado Pelo treinador Do Espanhol Então Eu acho que Essa dupla Daí pode ser A dupla Que vai Dar um pouquinho De alegria Para o torcedor Do Espanhol Que é o O Jonathan Caleri E o Facundo Ferreira Dupla de Argentinos Na frente O Mark Rocha Ele foi muito abaixo Nessa partida Fez a dupla de volantes Com o Vitor Sanchi Mas E o Melendo Também Melendo Também foi totalmente abaixo Então Nesse jogo Que a garotada Do Espanhol Não conseguiu Dar conta O Mark Rocha E o Melendo Quem salvou Foi a galera Veterana O Ferreira Empatou a partida Ele faz o gol Sai machucado No gol que ele fez E no lugar dele Entra o Graneiro E o que o Graneiro faz Substituindo o Ferreira O Graneiro faz o gol Da vitória Uma boa jogada Pelo lado esquerdo Cruzamento E o Graneiro Só escora Para virar a partida E aí a partir do 2x1 O Espanhol Se fecha atrás O Eibar O Eibar tenta Correr atrás Do leite derramado Atrás do prejuízo Mas pressiona E não consegue E não consegue A virada E nem o empate Teve a expulsão Do Naldo Também no finalzinho Da partida Mas nada que interferisse Muito Eu estou bastante Preocupado com o sistema Defensivo do Eibar Que levou gol Em todos os jogos Então Se o ataque Funciona bem Que é uma marca Do Mendelibar Pressionar O Eibar é o time Que mais pressiona Das 5 grandes ligas Da Europa O Eibar joga Praticamente o tempo todo No campo rival Mas não adianta Você jogar o tempo todo No campo rival Se você está cedendo Um, dois gols Por partida Por conta disso E aí a linha de defesa Do Eibar Com Arbilha Que já é Que é um lateral Que está jogando Improvisado na zaga O terreiro que começa bem Apoiando Mas que não defende Tão bem assim E aí você tem um problemão O coach também Lateral esquerdo Eu acho que a linha Defensiva do Eibar É que está prejudicando Bastante o time E ela enfraqueceu Da temporada passada Para cá A gente vai lembrar Que o Rubem Penha Saiu do Eibar Para o Vila Real O Rami já tem Uma certa idade O Arbilha Está jogando Improvisado na zaga E o coach Não é um lateral esquerdo De tanta confiança Assim Então Ajustando essa linha Defensiva do Eibar Esse time vai começar A criar bastante Do meio para frente Vai começar a se tornar Competitivo Enquanto o Mendes Libar Não conseguir ajustar Esse setor defensivo Vai ficar complicado E o Espanhol Apesar da vitória De 2x1 Virada Ótimo resultado Eu não consigo Me iludir com esse Espanhol Eu ainda acho Que é time Para o meio De tabela Para baixo Não vejo o Espanhol Brigando por Liga Europa Não vejo o Espanhol Muito menos brigando Por Champions Como chegou a cumprir Estar na temporada Passada Então Principalmente nessa temporada Que o Espanhol Vai ter que Dividir as atenções Com Liga Europa E Campeonato Espanhol Eu vejo esse elenco Do Espanhol Da Catalunha Bem Bem complicadinho Bem Brigando na parte Baixo mesmo Mas De qualquer forma Vitória Vitória E virada gigante Do Espanhol Dentro de Imporua Que a gente sabe Que é um campo Bem hostil E aí Gerinha E essa vitória Do Espanhol Meu mano Conseguiu acompanhar? Claro Claro E o Edu Foi perfeito Em todas as colocações O Eiba A gente Tinha uma certa A gente nunca duvida Do Benjilibar A gente sabe Que é um dos melhores Tecs De futebol espanhol A gente sabe Que ele sabe Trabalhar Com muito pouco O cara Potencializou O Rubem Pendio De uma maneira absurda O cara Fez o Cucurelas Virar um jogador Ainda mais fantástico Mas esses caras Estão fazendo Estão fazendo muita falta Ok Começa de temporada Ainda Está gestando Algumas coisas ali Está encontrando Ainda algumas 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 coisas Para encaixar direitinho Para ele achar A melhor formação Melhor forma de jogar Mas sim O Medjilibar Ele Ele Como o Edu disse O Eiba É o time que mais Que melhor Que mais pressiona Na segunda É um negócio bizarro O time não tem medo De subir Só que assim Você Para aplicar Isso Você Não pode Não funciona Com qualquer jogador Claro Todos correm Todos correm Mas tem que correr De maneira coordenada Tem que correr De maneira correta E isso Preocupa um pouco Porque o Eiba Ele sabe pressionar Só que Uma peça errada Uma peça movida errada Alguém que não tenha Acompanhado Alguém que não tenha Subido da maneira Correta Da maneira Correta Pode complicar E o Medjilibar Eu creio eu Que ele sabe disso O Eiba vem sofrendo Defensivamente A gente sabe Que o setor A primeira linha De defesa Do Eiba Nunca foi grande coisa A equipe Conseguia marcar gols Muito nessa parte Da pressão Pressionando lá em cima Recuperando a bola Rapidamente E saindo em velocidade Usando os lados E tudo mais A gente não está vendo Isso tão bem Nessa temporada A equipe está sofrendo Um pouco Obviamente não está Tão mal O problema é que está Cedendo muito espaço E começou bem O jogo contra o Espanhol O jogo fez um bom Primeiro tempo Só que No segundo tempo O Espanhol Que a gente até A gente vê É impressionante O Espanhol Da Europa League É um Espanhol O Espanhol Da La Liga É outro Espanhol Mas assim A gente olha agora O Espanhol Que eu também acho Que não vai brigar Por tanta coisa Mas eu também Só te cortando Eu acho que a gente Não pode nem usar Essa comparação De o Espanhol Da Europa League E o Espanhol Da La Liga Porque os times Que o Espanhol Pegava na Europa League Eram bem fraquinhos Concorda? Não, com certeza Concordo Mas assim Eles são fracos O Espanhol é muito melhor Mas pelo menos O Espanhol Ele está confirmando Entendeu? Ele não está Ele não está Ele não está Passando Ele está espanholando Como a gente imaginar Isso, exatamente Ele está pegando Os times fracos E ele está passando Por cima dos times fracos Então assim Ele está fazendo O que ele tem que fazer E é o que a gente Espera do Espanhol No Campeonato Espanhol A gente sabe Que o Espanhol É sofrer Porque você disputar Duas competições No futebol espanhol Já é difícil É mais para o time Como o Espanhol Você disputar Três Sendo uma Uma competição fortíssima Como é a Europa League Vai ser complicado Olha Eu posso Eu posso estar enganado Eu não lembro agora Onde eu coloquei o Espanhol Nos palpites da temporada Eu acho que foi na parte Debaixo da tabela Mas assim Eu espero que não E ainda acho que não Mas eu não me surpreenderia Com o Espanhol brigando Lá embaixo A temporada toda Exatamente Porque você conciliar Tudo isso Vai ser complicado O Espanhol Não tem um elenco Profundo Ainda perdeu O técnico Ainda perdeu Dois dos melhores jogadores Do time Então fica complicado A gente fazer mais Uma vitória como essa Num campo como a Ipurua É um resultado excelente Para dar uma moral grande O Espanhol Jogou bem o segundo tempo Fez seus dois gols ali Num espaço de tempo Curto até E soube se fechar Vitória É isso que importa Nesse momento O Espanhol É a vitória Vitória Primeira vitória do campeonato Quatro pontos agora Saiu da zona Isso que importa Agora a gente vai ver Se o time Vai ter Essas atuações irregulares Ou vai tentar manter Uma regularidade Para se manter Na primeira divisão Décimo primeiro Décimo segundo Talvez Décimo E tentar ali O máximo possível Na Europa League Ou vai brigar Para não cair E também vai acabar Sofrendo muito Na Europa League Vamos ver como é que O Galego vai saber Usar esse elenco Da melhor maneira possível Porque tem jogadores ali Também Que estão aparecendo bem O Pedrosa É muito bom Lateral esquerdo O Roca ficou Surpreendentemente O Roca ficou O Vuley Vai ser um cara Muito importante Já vem sendo Muito importante Facundo Ferreira Tem que fazer gol Não precisa ser O Borges Iglesias Da vida Mas tem que ter Essa regularidade Na Europa League O cara fazendo gol A rota Na La Liga Ele também precisa aparecer Mas enfim Vamos ver como é que O Espanhol vai saber Se ele dar Mas foi uma vitória Muito boa Para o Eiba Segue horrível Apenas um ponto Mais aquilo que eu disse Medilibá Ele também está achando A maneira certa de jogar Se esse time encaixar Direitinho Ele tem tudo Para não brigar Lá embaixo E manter aquela ali Sua décima também A mesma posição do Espanhol Décima segundo Décima terceira Décima primeiro Mas vamos ver Essas duas equipes Estão deixando muito A desejar Tá aí cara E por falar em posição Chegou a hora de falar Do líder Do líder da rodada Por enquanto E do campeonato É claro O Gerinho Eu estou falando Do nosso Sevilla Que vai lá e venceu A equipe do Olavés Fora de casa Com uma caixa Meu amigo De Juan Jordán Que senhor jogador Rapaz 1x0 Para a equipe do Sevilla Líder do campeonato espanhol Mais uma vez O Sevilla Mostrando a sua eficiência Mais um mitório De 1x0 Fora de casa Tinha sido assim Contra o Granada A equipe Só sofreu o gol Em um jogo Desses quatro Até agora Que foi contra o Celta Que não era Para ter sofrido Foi ali um momento De apagão total Do time Mas o time do Lopeteg Começa muito bem O campeonato espanhol De novo né cara Já tinha começado Na temporada passada E começa novamente Muito bem em Sevilla Com certeza E assim A gente vê o Sevilla Começando nas últimas Temporadas bem Mas a minha preocupação Muito grande Para o Sevilla Era a defesa A defesa Pelo menos nesse princípio Está muito bem A gente fala Que tudo bem Não sofreu o gol Contra o Alavés A gente sabe Que é uma equipe Que não é de fazer muito gol Mas uma equipe Que se fecha muito bem Mas agora Não tomou o gol Do Granada O Granada Voando A gente vai até falar Ainda É uma equipe Com o Davi Martins Muito bem Ali no ataque Muito veloz E tudo mais Então E também criando O Sevilla Não é aquele time Que está ficando atrás Só esperando Não O Lopetegui Não joga assim O Lopetegui Gosta da bola Gosta de volume De jogo Durante o jogo O Sevilla chutou Dezenove vezes Sete no gol O Pacheco Muito bem De novo Goleiraço Mas Tem um volume Muito bom Eu vou falar Que toda semana Que o Sevilla ganhar Impressionante Como ele sabe Usar os laterais É um time Muito veloz É um time Que sabe Criar De maneira Associativa O Jorge Ordan É um jogador Incrível É muito bom Jogador Esse cara Meu Deus Como ele Ele rege Esse meio de campo Ele não é O cara rápido Mas ele sabe Progredir muito bem Tem um controle De bola muito bom Bate muito bem De fora da área E mereceu o gol Lindíssimo gol Que garantiu Uma vitória Importantíssima Do Sevilla E aliás O Sevilla Vencendo Num campo Dificílimo Jogar em Mendes O Roça É muito chato O Alavés É uma equipe Que sabe se fechar É uma das equipes Que melhor sabe se fechar No futebol espanhol Tranquilamente Quando é um futebol Reativo em sua raiz Tenta sair em velocidade Tudo mais Não é de ficar Muito com a bola A equipe também Não tem medo A gente fala assim Não tem medo Também de bater Agora vamos ver Se vai manter Essa eficiência Ou se Que nem nas outras temporárias Vai dar aquela caída Que a gente sabe Do Sevilla O Sevilla começa muito bem Depois cai E aí passa um tempo Eu acho que com o Lopeteg Vai ser diferente Porque o Lopeteg Ele sabe Ele vai saber Achar uma regularidade E manter Essa boa forma do time Já para o Alavés O Alavés não começa mal O campeonato O Alavés está ali Em 11º Tem seus 5 pontinhos Está sabendo usar O Fator Casa também E é uma equipe Bem competitiva Por assim dizer Não é uma Alavés provavelmente Uma das equipes Mais chatas Entre aspas De ver jogar Você gosta de futebol Ofensivo Não é uma equipe Muito criativa Mas é uma equipe Que defende muito bem A área Sabe sair em velocidade É uma equipe Que vai dar trabalho Para muita gente Nesse campeonato E aí Edu O que você conseguiu Acompanhar aí Dessa vitória do Sevilha Cara Bom jogo também Do Argentina no Campos Ticharito também Entrando nessa equipe Botando até bola no poste Aí para a equipe Do Sevilha Cara O que você conseguiu Acompanhar aí Da vitória do Liga É Vitória gigante Do Sevilha Antes de começar A falar desse jogo Vou fazer só uma Perguntinha para o Gera Gera O Sevilha venceu Três partidas Fora de casa Nesse início de temporada Empatou contra o Celta A única jogo Que ele empatou Que ele perdeu pontos Foi contra o Celta Em casa Tu já viu Para o Nato também Vocês podem responder Vocês já viram O Sevilha vencer Três partidas seguidas Fora de casa Eu nem duas Eu na temporada passada Eu acho que eu era Criança ainda É porque normalmente O Sevilha Usa o Santos Pizuã O Santos Pizuã Como Aquele caldeirão mesmo Nossa Eu vi Luiz Fabiano Ainda estava lá Que é isso Que é isso Que maldade É Luiz Fabiano Mas realmente É um negócio Que a gente Estana Porque a gente sabe Na temporada passada O Sevilha Quase não Eu não lembro Se ganhou na última rodada Não ganha Não lembro Boa não ganha Mas nessa aqui O time está trabalhando muito bem E vem daquilo que eu disse Da eficiência O Lopatec está sabendo Defender E destacar com muita qualidade E é coisa que Os outros técnicos Não sabiam Então Legal É legal De destacar mesmo Perfeito E aí Justamente isso aí Que você falou Sobre defender Juan Rordan Crack de bola O Lucas Ocampo Chegou jogando muito O Tite Arito Para mim Vai tomar a vaga Do Luke De Jong Porque o Luke De Jong Ele não está correspondendo Ao estilo de jogo Do Lopeteg Tem outros nomes também Oliver Torres Reguilhão Nem preciso falar Mas eu quero falar De um jogador Que eu acho Que se encaixa Perfeitamente Nesses clean sheets Que o Seveira Está entendendo Que é o Diego Carlos Rapaz O que esse Diego Carlos Está jogando Eu não conhecia ele Ele jogava Acho que jogava no Nantes Acho que o Jair Acompaiava mais dele Jogava no Nantes Eu não conhecia Fui conhecer a partida Dessa temporada E o upgrade Que o Diego Carlos Deu nessa zaga Para o Sevilha Porque o Carriço Já jogava no Sevilha O upgrade Que o Diego Carlos Trouxe Para o lugar Do que já é O Jair Até gosta Acho que Já é o zagueiro técnico Mas o Diego Carlos No jogo físico Marcação Duelos aéreos Até velocidade Que ele é bem mais rápido Do que o Jair Diego Carlos Para mim É uma das grandes Contratações Desse início de temporada Como um todo Edu Só te interromper Rapidinho Só para Uma coisa que eu Esqueci de falar É que O Carriço Está aí faz muito tempo No Sevilha Não é um cara Assim Eu acho que um cara Para jogar no Sevilha Eu acho que ele é Um bom reserva Tudo bem Exato Ele tem um É exatamente Ele tem boas atuações E tudo mais E o Diego Carlos É engraçado Ele é realmente Aquele zagueirão Grosso É grosso Ele é forte Ele não tem medo De dividir com o zagueiro Ou com o atacante Perdão É aquele cara Que corta Defende a área Mas assim Eu acho que um cara Que deveria ser a dupla dele Nessa zaga É o Condé Que veio do Bordô Porque o Condé É um cara Que não é muito alto Mas ele tem Uma saída de bola Muito boa Algo que eu não vejo No Carriço Eu acho que Com o Carriço São dois caras altos Que defendem bem A área Admito Defendem bem Mas não tem Essa saída de bola Que o Lopetegui Gostava muito Tanto que o Lopetegui No início do Real Madrid Usava muito O Sérgio Ramos Para dar aqueles lançamentos Em profundidade Para a Caval Para a Marcelo Principalmente Para um time Que joga com Pontas rápidas Que tem o Ocampos Que tem a escapada Do Navas pela direita E a escapada Do Reguilhão Para a esquerda Essa aí pode ser Uma boa mesmo É E o Condé Ele tem essa qualidade Ele é um cara novo Ele tem que ser lapidado Um pouco mais Mas pô Ele é um cara Que para mim Tem potencial Para ser titular Absoluto nesse time E exatamente Para completar O Diego Carlos Eu acho que Para um time Como você disse Que tem laterais Tem pontas Tão rápidas Que atacam tão bem Em profundidade O Navas Pelo amor de Deus O Navas Vai até o fundo Do campo Pode ter três campos Ele vai até o fundo Do último campo Mas ele vai E você ter o Condé Da vida Seria uma Válvula de escape Tendo muito grande Para quebrar a linha Por isso que É só uma colocação Que eu acho que Eu não estou falando Que o Carriço É ruim Não, longe disso E está jogando bem Com o Diego Carlos Só que eu acho Que com o Condé Que eu acho mais zagueiro Eu acho que Potencializaria ainda mais O futebol Do time De uma maneira geral Entendo É, mas isso aí É uma boa Eu vi uma partida Do Condé Que foi quando Ele entrou Contra o Espanhol Mas ele já entrou Com o Espanhol Com o placar 1x0 Para o Sevilha Então como o Espanhol Já estava marcando pressão Eu não consegui Reparar bem Nesse Não consegui não Na verdade Ele não demonstrou Saída de bola Nada disso Até porque o Sevilha Já estava defendendo No próprio campo Mas para mim Hoje Dia 16 de setembro O Sevilha Pratica o melhor Futebol da Espanha Ele está acima De Barcelona Está acima De Real Madrid Está acima De Atlético de Madrid No que o Lopeteg Quer para o time O que o Lopeteg Quer para o time É propor o jogo E ele está conseguindo Propor o jogo Sem correr tanto risco Assim A partida começa Com o Sevilha Levando contra-ataque Perigoso E ainda Edu Complementando o que você Falou De correr pouco risco Também fica a menção A rosa Para o brasileiro Fernando Que protege Que consegue Proteger bem Esse milho de defesa Dando sustentação Para esses alas Que apoiam demais Tanto o Reguilhão Quanto o Navas O Sevilha É perfeito Nato Perfeito E vai chegar até No Fernando também O Sevilha Ele está com um time Em que 10 de 11 jogadores Estão fazendo o papel perfeito Mas não é que eles estão Jogando bem não Eles estão fazendo o papel perfeito Eles estão jogando muito O time do Sevilha Coletivamente Você consegue lembrar De todos os jogadores Porque Jesus Navas Na direita está voando Reguilhão na esquerda Está correndo de moto Carriço E Diego Carlos Estão protegendo muito A defesa E o Vaklik Nem precisa fazer Tantas defesas assim E aí está o ponto Que você chegou A frente Atrás de Banega E Rordan O Fernando está dando Um suporte E trazendo uma segurança Incrível para a dupla de zaga O Fernando estava fazendo O papel sujo Que é proteger Ele não participa Tanto assim Do jogo ofensivo Mas o que ele recupera De bola O que ele ajuda No jogo ofensivo O que ele distribui De forma rápida O jogo para os laterais Está sendo gigante E aí nas pontas A gente tem o Oliver Torres Que jogou essa partida Mas ele não é o titular O titular O Nolito Na beirada esquerda E o Ocampos Na beirada direita Apesar de não ter feito O gol ainda Está fazendo ótimas partidas O Ocampos chutou Bola na trave O Ocampos Deu o toque de letra E quase fez o gol O Ocampos criou Um vendaval de jogadas Achei até que sofreu Um pênalti Que o árbitro não marcou Mas o Lucas Ocampos Que veio do Olimpíada De Marcelo Que está jogando um bolão E aí no que eu falei De 10 e 11 jogadores Quem está tituando Do time inteiro É o Luke De Jong E eu acho que já Para a rodada 5 O Tite Arito Até toma a vaga dele Porque o Luke De Jong Está muito abaixo O time do Sevilla Contra-ataca rápido Com o Reguilhão Com o Navas Com o Ocampos Com o Munir Quando vem do banco Com o Nolito Quando está titular Mas essa jogada Quando chega no Luke De Jong Ela morre Porque o Luke De Jong É um centroavante Pesado É um centroavante Do último toque mesmo O finalizador E ele não está conseguindo Concluir As jogadas chegam Para ele em gol E nem está conseguindo Assistir os companheiros Porque ele está Em uma velocidade Muito abaixo Desses outros jogadores Que eu citei Então o Sevilla Está voando Nesse início de temporada Merece a liderança Mereceu passar O Atlético de Madrid Na tabela E o Alavês O Alavês Do Garitano Ele é um Alavês Bem parecido Com o do Abelardo Ele é um 4-4-2 Roselu e Lucas Pérez Na frente Aquela linha de 4 Bem sólida E é um time Que vai fazer o gol Não vai fazer aquele gol Que você vê no Youtube O Alavês vai fazer o gol Num chute fora da área O Alavês vai fazer o gol Numa esticada de bola Para o Lucas Pérez O Alavês vai fazer um gol Num bate e rebate Que a bola sobe Para o Roselu Ou vai fazer um gol Na jogada que ele mais prefere Que é a jogada de bola parada E aí na bola parada Você tem Laguardia Ou você tem Rodrigo Eli Quando o Alavês não consegue Fazer esses gols Por base de ocasiões Por sorte até Eu diria O gol do Roselu Contra o Getafe É uma sorte A bola bate no travessão Sobra para ele Ele faz o gol Dificilmente você vai ver O Alavês criando Chance de gol Tanto que o Sevilla Abriu 1x0 No primeiro tempo No golaço De falta do Roldan E o segundo Tempo inteiro O Sevilla tem mais chance De ampliar para 2x0 Do que o Alavês De empatar para 1x1 E aí o Galitano Precisa melhorar isso Até porque ele reforçou Bem a beirada do campo Para criar mais chance Tem o Alex Vidal Esbarcelona de um lado Tem o Luiz Riohas Do outro O Acaso Que o Jera Não gosta muito Mas que é um jogador Rápido também Prefiro ele até Jogando no centro do campo Pere Pons Que é um jogador criativo Então eu acho Que nessa temporada Tudo bem O Alavês é um time Reativo É um time que não Cria tanto assim Mas com jogadores Que tem Ele pode criar mais Do que está criando Então não vejo O Alavês com tantos Problemas assim Para garantir a permanência Tem times que são Bem mais fracos Do que o Alavês Mas a gente precisa Falar desse Sevilla Para mim Hoje pratico O melhor futebol da Espanha E que começa voando A temporada O meu ponto de interrogação Com esse Sevilla É quando a Europa League Começar Eu quero ver Como vai se comportar O Sevilla Quando ele jogar Quinta e domingo Descansando uma semana inteira O nível está sendo o mesmo O mesmo futebol Que o Sevilla Começou a temporada Vencendo por 1x0 É o futebol Que ele está praticando Nessa quarta rodada O que a gente vai ver É quando o Sevilla Tiver duas competições Para disputar Quando ele tiver Que alternar O time titular Entre a Europa League E a La Liga E aí a gente vai ver Como é que vai funcionar Rapaziada Só para avisar Mais cinco minutinhos Para gravação Que eu estou ficando Sem bateria Vou chamar você Edu Está aí cara Então Edu Já partimos Para o nosso próximo jogo Mano Porque o Granada Como o Gerinha Já adiantou No início do programa Está voando Foi até o Balaídos E sapecou 2x0 Em cima do nosso Celta de Vigo Celta de Vigo Com os velhos problemas De sempre E até com expulsão Que foi determinante Para a vitória Dois expulsos Determinante Para a vitória Do Granada 2x0 Edu Edu Com você Opa Desculpa Desculpa Meu amigo Desculpa Esse daí Era um jogo Que eu estava Querendo comentar Celta Celta e Granada A partida É difícil Falar um pouco Da partida Por conta Das expulsões Acho que Tanto você Quanto o Gera Viram A expulsão Do Sainz A expulsão Do Sainz Foi simplesmente Ridícula E ela muda A partida Toda Porque ela Aconteceu Com 13 minutos No momento Que o jogo Estava começando A se desenrolar A favor do Celta O Celta Começou a partida Bem, pressionando No campo de ataque Mas Com 13 minutos O Sainz Que estreava Pelo Celta Faz uma falta Comum No soldado O árbitro Vai pro VAR E aplica O cartão vermelho 11 contra 10 Já ficaria difícil Pro Celta 11 contra 9 Ficou insustentável Porque logo depois O Fana Beltran Entra por cima Do Puertas Essa expulsão Concordo O árbitro Foi pro VAR E expulsou E a partir daí 30 minutos De primeiro tempo O Granada Com 11 O Celta Com 9 Aí não tem Balaídos Que suporte isso Foi até numa bola parada Não foi com bola rolando E no cruzamento Da esquerda No finalzinho Do primeiro tempo O Hermann Abre o placar E com 1 a 0 A favor do Granada O Celta Com 9 Eu já imaginava Um segundo tempo Em que o Granada Teria espaço E que o Celta Teria muita dificuldade Para criar Até porque o Celta Não é um time veloz Não é um time Que tem tantos jogadores De velocidade Para poder Explorar qualquer espacinho Que o Granada desce Primeiro que o Granada Não cedeu nada de nada De espaço No segundo tempo E o Granada Tocando a bola Uma hora Ia achar o espaço Na defesa Frágil do Celta O Celta Já não sabe marcar No 11 contra 11 Imagina no 11 contra 9 Numa bola tocada Dessa O Granada Usou e abusou Da posse de bola No segundo tempo O Montoro Ele Acho que foi o Montoro Não foi, Gerard? Foi, foi, foi O Montoro Ajeita uma bola E chuta a bola No ângulo Tava em dúvida Com o Montoro E o Kine É porque eu lembro Bastante do Kine Comemorando o gol Kine Também comemora Qualquer gol Mas aí o Montoro Acerta um chutaço No ângulo Essa rodada daí Foi a rodada dos golados Rapaz, pra mim Foi o gol da rodada Esse, velho Esse daí pra você Foi o gol da rodada? Pra mim foi o do Do Hervias A gente vai falar Desse gol daqui a pouco Não vou dar spoiler É do Correção Correção Eu errei aqui Foi o gol do Iangel Herrera Iangel Herrera Isso, Herrera Herrera Eu sabia que não tinha sido Morado não Mas quando tu falou Eu concordei É porque esses dois volantes São bem legais Do Granada O Montoro jogou demais O Montoro jogou demais O Montoro e o Iangel Herrera Aí o Iangel Herrera Colombiano Ajeita a bola E acerta um chutaço No 2x0 acabou o jogo O Granada Não ia sofrer Defensivamente Tem até um chute Do Iago Ascas Que passa assim Mas não leva perigo nenhum E no 11x9 O Granada Logicamente fica muito mais perto Do terceiro gol Do que o Celta Descontar Mas Vitória gigante Do Granada O índice do Granada É perfeito De campeonato Mas logicamente Essa expulsão do Sainz Com 11 minutos Perdão Com 13 minutos Ela muda a partida inteira E o Celta sofre bastante Celta do Franz Kribak Que está devendo bastante Apesar daquele empate Heróico contra o Sevilla Que ele acha o gol No final do Denis Soares Isso é muito pouco Para o Celta O Celta tem Denis Soares O Celta tem Iago Aspas O Celta tem Santi Mina Agora tem Rafinha Que já chegou lesionado Mas daqui a duas semanas Vai poder jogar Tem o Toro Fernandes Tem o Sisto também Brás Mendes É um elenco O Bufalo também É um elenco Que a gente não pode Esperar tão pouco Do Celta Para um time Que vai produzir Tanto ofensivamente Claro Defensivamente Ainda tem uns problemas O Aydoux chegou bem O Sainz teve Essa expulsão injusta Mas a gente Tem que esperar mais Do Celta Para um time Que tem tanto poderio Ofensivo Foi um time Para mim Na minha opinião Um time do mercado Que mais contratou Bem ofensivamente O Celta mudou De patamar De uma temporada Para outra De uma temporada Em que ele só Confiava no Iago Aspas E que teve Só no Iago Aspas A salvação Na Elite Agora ele tem Quatro jogadores Que podem mudar Uma partida Tem o Iago Contratou o Rafinha Contratou o Denis Soares E contratou o Santi Mina Então O Celta muda De patamar De uma temporada Para outra Mas aí eu te faço A pergunta Será que é o Frans Que vai tirar O futebol De todos esses jogadores Vai tirar o futebol Do Brás Mendes Do Sisto Isso daí Eu tenho bastante dúvidas Em relação a isso Mas O que a gente não pode Deixar de destacar É o início do Granada Que é arrasador Sete de nove pontos Fora de casa Ele é um caso Bem parecido com o Sevilha É um time que Conseguiu todos os pontos Possíveis Basicamente todos os pontos Possíveis fora de casa E o Granada Perdeu justamente Para o Sevilha Na partida que disputou Dentro de casa O início do Granada É arrasador E eu não poderia perder O trocadilho De que o Granada Chegou bombando Na primeira divisão espanhola É cara Eu acho que o Edu Fez uma Fez uma É um resumo muito bom Quer ser o mais breve Possível aqui Mas o Granada Mostrando É uma equipe Que tem uma ideia Muito legal É uma equipe Que sabe É uma equipe Que tem as suas limitações Sabe que tem as limitações Mas sabe usar Da melhor maneira possível É uma equipe intensa Esses caras O Ian Herrera O Motor O Maches O Fred Vico São caras Que São muito intensos No sentido de que Eles correm bastante Eles são incansáveis E outra coisa A defesa Está muito segura Para mim também Eu acho que O Granada A gente fala Que o ataque do Granada Tudo mais Que merece Uma atenção legal Mas a defesa Está muito bem O Lerman Sanches Fez mais uma boa partida Já vinha Na última rodada Já tinha feito Uma excelente partida Nessa Foi muito bem de novo Teve gol Essa linha de zaga É bem É bem É bem É regular É bem sólida O Domingos Duarte Também faz Uma dupla legal Então O Granada Está Estava somando Esses pontinhos Importantes Está criando Essa gordurinha Já está ali em sexto Algo surpreendente A gente não Pensaria nisso Há pouco tempo Então Muito bem Muito bom O começo do Granada E o Celta O Celta parece Que tudo Corre contra o Celta A equipe Vinha de Dois bons resultados Tinha vencido Valência Tinha empatado Com o Sevilla Fora Foi um resultado fantástico Por todas as circunstâncias Do jogo Que a gente assistiu Que a gente viu E era esse o jogo Para vencer E embalar de vez Aí teve a expulsão Do Sainz Aí também Teve outra expulsão Que complicou bastante As coisas Que foi a expulsão Do Beltran E aí já deu Aquela quebrada Então É complicado É um resultado Que desanima Desanima muito Não tem nem como Ocupar muito Algumas atuações Porque dois Dois valores a menos Faz uma diferença Bizarramente grande Então Mas agora Recolher esses cargos E pensar para frente Tem que olhar para frente Sempre no próximo jogo O Granada Excelente Momento muito bom Dois vitórias Fora de casa Assim Indiscutíveis E o Celta É Repito Olhar para frente Tem muito campeonato ainda Tem elenco para isso A equipe está conseguindo Até achar uma consistência Maior na defesa Então Tem que manter essa pegada Tá aí então Cara Vamos então Para o próximo O próximo resultado Da rodada O Gerinha Porque a gente teve O empate Do Valladolid Com o Sassuna Um a um É Cara Primeiramente O gol da rodada Me perdoe Mas o gol da rodada Foi Foi do senhor Hervias Hervias É porque é um nome Complicado de falar Mas Foi do Pablo Pabllo Hervias Foi o gol do Pablo Hervias Um golaço de falta Só Queria Teve um debate aqui Mas para mim Esse foi o golaço Da rodada Mas enfim Assim O Valladolid Ele tem que Aproveitar Ele tem que aproveitar Esses duelos em casa Contra times Que em tese Vão ser Adversários diretos Na briga Contra o rebaixamento Todo time que briga Contra o rebaixamento Tem que aproveitar Esses jogos em casa Ainda mais Quando você sai na frente Então Assim O Sassuna Criou mais Até que o Valladolid Só que o Valladolid Sobre sair na frente E normalmente O Sérgio Gonzalez Sabe sair Sabe se defender Sabe usar a velocidade Do jogador de frente A inteligência dos caras Do Sérgio Guardiola Principalmente Só que dessa vez Não conseguiu segurar O Sassuna É muito bom O time do Sassuna Do meu pra frente Principalmente Tem um talento Muito grande É uma equipe Que cria muito bem Também Não é uma equipe Que faz Chega lá Também é só Tipo Eficiente Chega lá Faz o gol E pronto Não É uma equipe Que cria É uma equipe Que tem jogo vertical É uma equipe Muito organizada Ali naquele meio De campo Também Tem uma organização Muito boa E Mereceu um empate Mereceu um empate Foi buscar Não sei se é com Gol de vitória Mas Pela Mas podia Pela circunância Do jogo Talvez Jogar contra o Valladolid É difícil Fora de casa Então Um resumo breve Disso É que O time rendeu muito bem O time do Sassuna O Valladolid Continua com Seu bom Início de campeonato Por mais que Tenha seus 5 pontos Ali Mas tenha perdido Na última rodada Mas Segue bem As duas equipes Estão bem Foi um empate Meio chocho Se a gente for pensar As duas equipes Se manteram praticamente No mesmo local Ali da tabela Ali na décima colocação Décimo primeiro Nono Então Acho que foi um resultado Do meu chocho Foi um jogo Do meu chocho Eu não gostei tanto do jogo Assistir ele depois Não ter E Creio que As equipes Não vão manter Esse bom momento Principalmente O Sassuna Que segue sendo um time Extremamente competitivo Então Vamos ver Vamos ver o que eles têm A apresentar mais Porque o jogo Não foi muito bom Mas o grande destaque Foi realmente Para o gol do Pablo Evias Que olha Foi uma A reação do Sérgio Gonzalez Depois do gol Foi Explica muita coisa Realmente Foi uma caixa de falta E aí Edu O que você conseguiu Com o pai do jogo Então Eu tenho uma opinião Um pouquinho diferente Do Gira Gostei bastante Do Valadolio Sassuna É Uma partida Em que o Sassuna Merecia ter saído Com a vitória O Sassuna Criou um ventaval De oportunidades Perdeu o gol Com o time Ávila Teve duas bolas Na trave Uma do time E outra do Roberto Torres Mas Não ter aproveitado As chances Para fazer um a zero Condicionou Que o Valadolio Abrisse o placar O Sassuna Jogou bem melhor O primeiro tempo O primeiro tempo Vira zero a zero E aí logo Quando começa o segundo tempo O jogo vira um pouquinho A bronca Que o Sérgio Gonzalez Deve ter dado No vestiário Do Valadolio Foi qualquer coisa Porque o Valadolio Volta Se impondo Usando o fator casa Assim como o estádio Assim como o Anueta O jogo do Valadolio Em Pucela Foi o primeiro jogo De temporada No José Zorrilla Então E aí sim No início do segundo tempo A torcida do Valadolio Joga o time para cima E Antes do golaço Que o Ervias fez O Sérgio Guardiola Já tinha perdido Um gol de cara O Sérgio Guardiola É ótimo centroavante Mas ele precisa melhorar Um pouquinho Esse toque final dele Ele é um centroavante Que tem uma chance clara Para o jogo Às vezes ele faz Às vezes ele perde Nesse jogo Nesse jogo ele perdeu Só que não fez falta Golaço do Pablo Ervias De falta Ele bate a falta Folha seca Parecia que estava em 2003 Ele dá uma pancada Ao Rubem Quando ele se estica A bola pega na travessão Desce 1x0 E aí vai muito Do que o Gera A partida E a partir daí O jogo não rola muito Tem substituições Coisa e tal Fato é que O Sassuna Ele volta da segunda divisão Para a primeira E está invicto Ele venceu uma partida Venceu na estreia Contra o Leganês Empatou as outras três Claro Três empates É melhor você ter Um empate Uma vitória E uma derrota Mas No ruim do ruim O Sassuna está invicto Na temporada Assim como o Real Madrid Assim como o Sevilha E O início do Valadoli Também é bem legal Apesar da maioria Dos jogos ter sido empates O Valadoli está competindo De igual para igual Contra todos os adversários Mas é isso sim Que o Gera diz O Valadoli é um time Que tem que aproveitar Bastante Esses jogos em casa Contra os times Do mesmo nível São esses jogos Que determinam a permanência 1x1 foi bem legal Tá aí então Já chegamos então Para fechar A rodada Meu amigo Edu Vamos então Lá para a Sevilha Cara Porque a gente teve aí O encontro do Betis Cara Fechando a rodada Empatando em casa Com a equipe do Getafe Cara Do Benito Vila Marim O Edu Gol aí do Joaquim O que dá para esperar Ainda dessa equipe Do Betis Cara Acabando tropeçando Em casa Foi um bom jogo Um bom jogo também Do Getafe 1x1 Aqui para esse cara No empate Betis e Getafe Foi um jogo Que a gente Que pelo menos Eu já esperava O Getafe Fechadinho atrás Começando Pressionando Abrindo o placar E depois Retraindo Foi exatamente Isso aí que aconteceu O Betis Ele é um time Que cria bastante Ele tem o Fekir Tem o Panda Tem o Joaquim Que mesmo Interminável Mesmo Tão interminável Ele ainda consegue Criar chances de gol Só que o Betis Do Rubi Do Rubi Do Setien Ele cede Muito espaço atrás O Bartrai O Mandir Ele joga Numa linha Altíssima Que às vezes Não está tão Bem coordenada É um caso Até parecido Um pouco Com o Eibar Do Mandilibar Nesse início De temporada Quando você Rouba a bola Na frente É maravilha Você está perto Do gol Quando você rouba A bola No meio campo Está ótimo Também Mas quando o Getafe Conseguia Escapar Da primeira linha A defesa Estava muito exposta E numa dessas bolas O Jaime Mata Enfia a bola O Cucurelia Domina Sofre o pênalti Do Barragão E na cobrança De pênalti O Jaime Mata Voltando Lembrando O Jaime Mata Da temporada passada Abre o placar E a partir desse 1x0 O Getafe Se sente muito Cômodo Na partida Que é o momento Que ele retrai Um pouquinho a linha E chama o Betis Para o seu campo E no que ele retrai A linha Ele consegue Contra-atacar Contra-atacar Tem o Cucurelia Que é rápido Na esquerda O Jason Fez uma boa estreia Jogando pela direita E os dois brigadores Da frente Que são o Jorge Molina E o Jaime Mata Esses caras Não são tão rápidos Assim Mas o senso De espaço De movimentação De posicionamento Deles É surreal Eles trouxeram Muitos e muitos Problemas Para a defesa Do Betis Numa dessas O William Carvalho Ele recebe a bola Na fogueira Tem que fazer a falta Ele é o último homem Expulso E aí o cenário É o seguinte A gente vem para o segundo tempo Com o Betis perdendo De 1x0 em casa Com o jogador a menos E contra uma das melhores Defesas da liga E aí você já imagina A dificuldade que o Betis Teria para poder criar A chance no segundo tempo E isso não se conclui Porque o Getafe Ele recua tanto Que mesmo com 11 Contra 10 Parece que é o Getafe Que tem 10 E o Betis Que tem 11 E aí vem um ponto Legal do Rubi Que ele bota O Lorraine Moron Mesmo com a menos Para poder jogar Junto com o Borre Iglesias Fica num 4-3-2 E a partir daí O Lorraine Moron Está fazendo Um início de temporada Enorme Não sei se é Pelo medo Do Borre Iglesias Ter chegado Mas fato é Que o Lorraine Moron Faz um início de temporada Tão legal Quanto o Gerard Moreno Não só com gols Ele está participando Bem do jogo Fora da área Ele dá assistência Para o Fekir O Fekir Entra na área Sofre o pênalti do Genê E aí o Joaquim Bate com uma displicência Com uma qualidade Com uma facilidade Como ele estivesse jogando Um casado contra solteiros Só desloco da Vissoria 1x1 E aí sim A partir do 1x1 O Getafe Que tinha retrancado todo Volta para a partida Tem a entrada do Angel No lugar do Jorge Molina Jorge Molina saiu Aplaudido pela torcida do Getafe Pela torcida do Betis O cara é ídolo Nos dois times E aí o Getafe Volta para o jogo A partir do 1x1 O Angel entra bem Na partida O Angel tem a característica Totalmente diferente De Jaime Matos Jorge Molina O Angel é um atacante Bem rapidinho Veloz O Angel vira Faz o 2x1 Só que o gol É anulado pelo VAR Mas fato é que O Betis Ele ainda é uma incógnita Eu não consigo dizer Se esse Betis do Rubi Vai brigar por Liga Europa Não consigo dizer Se esse Betis do Rubi Vai brigar por Champions League Ou se ele vai ficar De décimo para baixo É um time que ainda Tem muitos altos em baixo O Fekir está bem Mas a defesa não está bem assim É um time que faz gols Mas também leva Na mesma proporção Em que faz Mas o que dá para dizer É do Getafe O Getafe De Bordalás Começa sendo A principal Dentre elas A decepção da temporada É um time que levou gols Em todos os jogos E é um time que está Bem abaixo No poderio ofensivo Claro O Getafe não é aquele time Que vai criar 5, 6, 7, 8 10 chances por jogo Mas o Getafe Ele está apresentando Um poderio ofensivo Bem abaixo Do que ele entregou Na temporada passada Justamente tendo Dois artilheiros Que são Jaime Mato e Jorge Molina Esse Getafe Bordalás Pode entregar mais E aí Gerinha Fechando a rodada O que você viu Desse jogo do Betis Empate em casa É, cara Está meio estranho Essa temporada Do Betis Não, do Getafe Até agora Porque É o terceiro empate Seguido Perdeu na história Para o Betis de Madrid Depois Foram três empates Todos por 1x1 O equipe Não está tão mal Deficitivamente Só que Eu acho que está rendendo Pouco oficivamente Eu acho que Aquela dupla De ataque As duplas De ataque Do Getafe Que foram tão Que foi tão bem Na verdade foram tão bem Nas últimas duas temporadas Não estão rendendo Da mesma forma O Jaime Mato Começou a temporada Meio lento O Molina A mesma coisa Por mais que eu não seja Tão fã Sendo o Molina Mas ele vai rendendo Acho que o grande destaque Ainda é o Cucurela Que foi um reforço Assim A gente sabia Que seria um reforço Fantástico E assim Estranho Segundo jogo Na rodada Que tiveram Uma mesma equipe Teve duas expulsões O primeiro foi Foi o Celta Agora foi o Betis Mais que o Moron Ter sido lá No final do jogo Já praticamente Mas É Estranho Porque o Betis As duas equipes Estão devendo muito Eu Vi A minha expectativa Com o Betis Ainda é muito Esse começo Está muito irregular A equipe Está Segue sofrendo A lida afissivamente Mas Está até criando legal Está criando bem Só que Ainda está mais frágil Do que O Betis Trabalha nessas ligações Direitas Às vezes também Usa muito bem As pontas E Esse jogo A gente viu isso O Getafe Saiu na frente E Como disse o Edu Mesmo com as expulsões Parece que Que era o Getafe Que estava com o jogador a menos Estranho demais Isso O Betis foi para frente Martelou Martelou Até sair o gol E olha que o Getafe Chutou mais no gol O Getafe chutou Não me engano Doze Doze vezes E o Betis chutou sete Só que o Betis Ele teve uma hora Que ele começou Aí com tudo Para o ataque E arranjou um gol Um gol importante Mas seja Mais um tropeço Em casa Mas Vamos ver Se esse gol Dá uma moral maior Para o time do Rubik Que ainda tem que Se provar muito O Fekir está jogando Muito bem A gente sabe Da qualidade dele Mas o time tem que Acompanhar O William Carvalho Está mal Começa a maior temporada Mal E o Getafe É a mesma coisa A equipe tem que Tem que trazer E tem que fazer De volta Aqueles A gente fala isso Com a Europa League Batendo na porta Do Getafe Então vamos ver As duas equipes A gente tem muito Que evoluir E também foi Para as duas Então Aquele resultado Assim E não serve Para ninguém Ainda mais Para as circunstâncias Do jogo Para o Getafe Que estava ganhando E tomou o empate E para o Bex Que estava jogando Em casa Então Eu ainda espero Muita coisa Desses dois times Durante a temporada Está aí Então Quarta rodada Do Campeonato Espanhol Finalizada Novamente Faço convite Para você Seguir a gente Lá nas nossas Redes sociais No Arroba Amplitude Em todas elas Twitter Facebook Youtube Medium Instagram Para você Ficar por dentro De tudo Que a gente Está fazendo No Amplitude E também Aqui na plantilha Todas as rodadas Do Campeonato Espanhol Que a gente Está apurando Certo Novamente Faço convite Para você Dar uma chegadinha Lá no site Do HTE Esportes Os nossos parceiros Especialistas Em esportes Americanos Que ajudam Na divulgação Desse podcast Aqui Beleza Gerinha Luba Meu parceiro Quem quiser Te seguir Nas redes sociais Acompanhar Seu trampo Meu caro Faz o que Obrigado Nato Marlon Edu Sempre muito bom Conversar com vocês Mais uma rodada Muito boa E para quem quiser Me seguir No Twitter Arroba Gerinha Luba Posto análises Conversa sobre tudo De futebol Então é só Futebol E outros esportes Também Mas pensam aí Futebol Então tem Quem quiser Conversar É só mandar Aquela mensagem De boca E a gente bate Um papo Um abração Moçada Até a próxima Valeu Gerinha Abraço Fala aí Edu Meu parça Quem quiser Te seguir Nas redes sociais Meu caro Acompanhar O que você escreve Sobre futebol Enfim Faz o que Fala Valeu Nato Valeu Gerinha Mais uma edição Do La Plantilla Falando da quarta rodada Do campeonato espanhol Edu Underline RVM No Twitter E também Sempre peço Aquela moral Para poder seguir A Underline RVM Brasil Minha página Do Raio Valecano Aqui no país Também falo No meu perfil De campeonato espanhol Falo um pouquinho De campeonato brasileiro Mas no geral É só campeonato espanhol Mesmo Gerinha Que é o cara Que acompanha tudo Inglês Italiano Ele sabe tudo Ciclopédia Mas eu sou um cara Mais humilde Eu acompanho Campeonato espanhol Mesmo E quem quiser Seguir Tama aí Que é sempre bem-vindo Tá aí meu parceiro Então tá Até a próxima Então cara Novamente Eu faço convite Para você seguir A gente Nas redes sociais E também Dar uma chegadinha Lá no arroba nato natoso Que eu tô por lá Também Certo Mas é isso A gente se vê Na próxima rodada Do campeonato espanhol Um abraço Tchau 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 Tchau